O Natal com paz, com amor, acima de tudo com união. Que esse Natal se prolongue pelos dias seguintes do próximo ano que vamos entrar. Passem com família, com saúde, com amor e com carinho. Com muita saúde a todos os alunos da ECAV. Para a comunidade russa, serás disso bom Cristovo, se nasce do Pai, chamo Nova Mugoda. Um bom Natal, um bom Ano Novo. Aproveitem todos os segundos. Eu desejo um Feliz Natal a todos os colaboradores da ECAV. Um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Um Feliz Natal para toda a gente. Feliz Natal!